Copa do Mundo, eleições, aumento do salário mínimo, no preço da energia e do combustível. Do ponto de vista deste sábado, vamos falar sobre o rumo da economia em 2014, com o gerente jurídico do PROCON, Roberto Campos. A linha de crédito hoje ficou muito fácil, né? O crédito hoje você consegue com uma máquina de autoatendimento. E André Magalhães, que é economista e professor da UFPE. As pessoas não têm a noção do planejamento financeiro. O ponto de vista deste sábado começa às 10h para 6h da tarde. TV Tribuna, o canal da gente. TV Tribuna, o canal da gente.